Fala, galera! A você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva. É muito importante para a sequência do nosso trabalho. Você também pode ativar o sininho e ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. Além disso, você pode tornar-se membro. Está aí na sua tela, categorias Gol de Bicicleta e Gol de Ouro. Na Gol de Bicicleta, emojis exclusivos, prioridade na pergunta das lives. E na Gol de Ouro, além das duas que tem na Gol de Bicicleta, você participa de um grupo de WhatsApp comigo. Fala, galera! Neste sábado, dia 8, completam-se cinco anos do último título do Santos. Último não, né? Parece que nunca mais vai ganhar outro. Do mais recente título do Santos. Parece que foi ontem, mas já são cinco anos sem dar uma volta olímpica. E não bastasse isso, nesse final de semana o Santos vai passar por uma situação, no mínimo, constrangedora. Não pode perder o jogo para o São Bento, senão vai amargar uma vexatória queda para a Série A2. O que não combina com o histórico do Santos. Mas voltando a falar sobre a vitória diante do Aldax, que curiosamente era dirigido pelo técnico do Santos, Fernando Diniz, que vai assumir o Santos na próxima segunda-feira, o Santos fez uma campanha irretocável naquele campeonato estadual. Na fase de classificação foram 15 jogos. O Santos só perdeu um. Foram nove vitórias, perdeu uma para o Red Bull em São José dos Campos e outros cinco empates. O Santos terminou aquela temporada em 2016, mesmo não sendo o campeão brasileiro, como time que mais venceu e menos perdeu na temporada. Foram 38 jogos e o time alvinegro acabou colecionando 19 vitórias e acabou perdendo apenas 13 vezes ao todo. Um apenas no estadual. A campanha foi coroada com a eliminação do Palmeiras nas semifinais. Foram dois jogos. O Santos até vencia o segundo jogo na Vila, mas cedeu o empate e o Palmeiras teve a chance de conseguir um resultado significativo nos pênaltis, mas não conseguiu. E o Peixe fez a final contra o Osasco ao Dax. E naquela oportunidade, empate na cidade de Osasco, um a um, o gol do Santos foi de Ronaldo Mendes. E no jogo final, o Altago jogou o fino da bola, jogou como time gigante, propôs o jogo. Mas Ricardo Oliveira, na base da infiltração, não tinha condições nenhuma de jogar, acabou fazendo o gol que coroou o título Santista. 8 de maio de 2016. Para um time da representatividade do Santos, cinco anos sem conquistar um único título, é muito tempo. Tomara que esse breve ato de títulos seja parte do passado, num curto espaço de tempo. Mas, pelas gestões ruins que o Santos teve ao longo dos anos e pela falta de planejamento de futebol, parece que a gente vai amargar mais um período de poucas conquistas, para não dizer nenhuma, né? Tomara que eu esteja equivocado. 8 de maio de 2016, Ricardo Oliveira marcou e o Santos sagrava-se campeão paulista. Já se vão cinco anos neste sábado. E amanhã, o Santos enfrenta o São Bento, tentando... Tentando não. Vai conseguir escapar dessa mal fadada, desse pesadelo da Série A2, né? Tinha que ter feito como o São Paulo, acumulado gordura no começo do campeonato. Depois você podia até largar, né? Mas, vamos aprender com esses problemas. Ah, só para não esquecer. Foi o 22º título paulista do Santos e o time foi bicampeão, pois havia vencido 2015 com o técnico Marcelo Fernandes, hoje auxiliar da Comissão Técnica Fixa. Um abraço, galera. Amanhã eu estou na transmissão da energia. Inscreva-se no canal, é muito importante. E se você quiser ser membro, tem categorias gol de bicicleta e gol de ouro. Na gol de ouro, você participa de um grupo de WhatsApp comigo. Valeu! E aí E aí Obrigado.